Música Carrego oito setembros nos pesteuilos da memória Me lembro tempos de glória em dias de marcação Dava gosto serpeão, mesclando serviço e festa Deu ano da vida, o reponte, chapéu quebrado na testa Debaixo do arboredo, já firmilhava o pocheiro E o vento trazia o cheiro, pelo queimado e churrasco E o entrevero de casco mistura puera e fumaça Grita o homem berrugado e corre a golpa de cachaça Tras da marca, levos vagos, me alcança o descornador O leio, o lazo, o brazo, o corto, a orelha, ni canor Para bollar a garganta, me passa a cuello e o tenor São gritos que se perderam, afuera do corredor São gritos que se perderam, afuera do corredor Beala Pedro Lovilho, esse saiu bem pra ti Puxando o rabo, guri, já que nasce este campeiro Encosta o ferro, parceiro, lombeira se deixa em casa Cuidado a faca afiada, leve estes pagos pra brasa Hoje já não se vê mais, marcação porteira fora E daqui se foi embora, para dar cancha ao moderno Não se emprega mais que um terno, que no tronco marca o gado E quem sai porteira fora, é o peão desempregado Tras da marca, levos vagos, me alcança o descornador Condei um laço do braço, corto orelha, ni canor Para bollar a garganta, me passa a cuello e o tenor São gritos que se perderam, afuera do corredor São gritos que se perderam, afuera do corredor São gritos que se perderam, afuera do corredor